Imagino que o que passa mais na mente das pessoas por um período longo de tempo ou pela vida toda são assim planos, propósitos, o que fazer, ainda mais quando Deus está inserido no meio, quando não são planos, mas são planos de Deus, não são mais propósitos, mas são propósitos de Deus. Não o que fazer, mas o que Deus quer que eu faça. Acho que o pensamento que mais rodeia, que mais cerca as pessoas é isso. Quais são os planos de Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer? E pensando sobre o plano de Deus, pensando sobre os propósitos de Deus, esses tempos atrás eu fiquei pensando numa palavra bem pequena e que às vezes para algumas pessoas carrega um medo, carrega uma incerteza, que é a palavra futuro. O que nós esperamos do nosso futuro? O que nós planejamos para o nosso futuro? O que nós planejamos? O que nós fazemos propósitos para o futuro? Porque às vezes nós esperamos que as coisas assim simplesmente aconteçam. Às vezes nós esperamos que as coisas simplesmente desenrorem, sabe? Sem um cronograma, sem um planejamento, sem um foco, nada. E a gente espera com que as coisas simplesmente aconteçam. E pensando sobre o plano de Deus e futuro, eu pensei numa palavra fé. As pessoas olham para a minha vida e algumas pessoas chegam a dizer que a minha fé é diferente, a minha fé é especial, a minha fé é sobrenatural. E eu chego todos os dias na presença de Deus dizendo, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu sinto que às vezes ela vacila, ela oscila. E nós temos que ter fé quando se trata sobre futuro e quando se trata sobre planos de Deus. Porque por mais que nós sonhemos, por mais que nós venhamos planejar, por mais que nós venhamos planejar e fazer propósitos, os planos do Senhor sempre serão infinitamente maiores do que o nosso. É o que Paulo vai dizer, é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da renovação da nossa mente, da transformação das nossas vidas. E você já chegou naquelas pessoas onde você vai compartilhar o seu foco, onde você vai compartilhar o seu propósito, onde você vai compartilhar o seu plano. Você está gerando aquela expectativa toda, você gerou um entusiasmo enorme e você vai compartilhar esse entusiasmo, você vai compartilhar essa expectativa. E você já deparou com aqueles tipos de pessoas que elas simplesmente olham para você e diz, espera aí, vai com calma, vai mais devagar, você está pensando muito rápido, você está pensando muito alto, respira e você simplesmente viu e deparou que aquela pessoa nem sequer compartilhou 10% do seu entusiasmo e da sua expectativa. E isso sempre ou quase sempre vai acontecer. Porque esses tipos de pessoas, elas não estavam lá no tempo da sua criação, no tempo onde o Senhor estava gerando você, onde o Senhor colocava dentro de você planos, propósitos, expectativas e entusiasmos. Esses tipos de pessoas, elas não estavam lá no tempo da sua criação. Nem sempre as pessoas vão compartilhar, vão gerar o mesmo entusiasmo e a mesma expectativa do que nós estamos gerando e estamos entusiasmados. Porque essas pessoas não vão entender, às vezes, os propósitos de Deus que o Senhor tem para as nossas vidas. E se nós mesmos não acreditarmos nos propósitos do Senhor, se nós mesmos não acreditarmos no foco que nós temos, nos planos que estamos traçando e colocarmos o Senhor no meio de tudo isso, nem sempre as pessoas vão entender. E nós mesmos temos que confiar nisso. Porque não vão ser pessoas que vão fazer com que você acredite no plano, no propósito, no entusiasmo, na expectativa que o Senhor colocou na sua vida, se nós mesmos não gerarmos isso em nós. Porque nós só temos fogo onde nós temos foco. Se nós temos fogo em algum foco que nós temos, nós vamos até o fim, nós produzimos, nós alcançamos, nós fazemos gerar, nós fazemos produzir. Por quê? Porque onde nós estamos tendo foco é onde nós temos fogo. E você já percebeu que quando nós ficamos desanimados, que quando nós ficamos tristes, que quando aquela expectativa, aquele entusiasmo já abaixou, você diz, acho que não é isso que Deus quer para mim. Às vezes, preste bem atenção, às vezes, nem sempre é que Deus não quer. Às vezes é que nós perdemos o nosso fogo diante do nosso fogo. Nós dizemos, não, o meu casamento já acabou, o meu casamento não vai mais para frente, já tentei de tudo, não, o meu serviço eu já cansei, eu já não aguento mais, não, o chamado de Deus que Deus tem para a minha vida, para cantar, para louvar, para pregar, para ministrar, para evangelizar, não, isso não é para mim, não é a vontade de Deus para a minha vida. Mas nem sempre não é que Deus quer, nem sempre é o Senhor quer que o seu casamento acabe, nem sempre é que o Senhor quer que você saia do serviço, você simplesmente perdeu o fogo no seu foco. Porque quando nós temos um foco, quando nós queremos realmente alcançar alguma coisa, nós simplesmente nos entregamos, nós vamos até o fim, nós nos doamos, por quê? Porque esse é o nosso foco, nós queremos pôr fogo no nosso foco. E é isso que o Senhor quer, que nós venhamos colocar fogo, o Senhor quer que nós venhamos colocar expectativas, o Senhor quer que nós venhamos colocar entusiasmos em cima dos planos dEle. O Senhor quer que você olhe para o seu casamento com fogo, o Senhor quer que você olhe para o seu marido, para a sua esposa com fogo, não perca o fogo. Porque quando nós colocamos o foco em outras coisas, nós perdemos o real foco que era para nós estarmos colocando fogo. O Senhor quer que nós olhamos, ah, o Senhor quer que você seja chefe, o Senhor quer que você seja patrão, o Senhor quer que você tenha o seu próprio negócio, o Senhor quer que você expanda o seu negócio, o Senhor quer que você abra filiais, o Senhor quer que você esteja em uma boa faculdade, o Senhor quer que você alcance nações, alcance almas. Esse é o propósito de Deus, e isso é que o Senhor quer que você coloque expectativas, o Senhor coloca entusiasmo, mesmo que outras pessoas não entendam. José vai chegar para a sua família e vai dizer, olha, o tipo de sonho que estrela, sol e lua se curvavam perante mim, o seu pai vai dizer, mas você está dizendo que os seus irmãos, a sua própria mãe, o seu próprio pai vai se curvar diante de você, eles não entendiam o propósito, a expectativa, o entusiasmo que Deus tinha colocado em José, mas José tinha alcançado os planos e os propósitos de Deus, ele tinha ativado algo no céu, ele se alinhou com os planos e o propósito de Deus, e não tinha nada com que chegasse aos ouvidos de José, que fizesse com que ele parasse, que abaixasse o seu entusiasmo e o propósito que ele tinha perante o Senhor. O Senhor quer que você tenha fogo em seu foco, o Senhor quer que você gere expectativa e entusiasmo, independente do que chegue aos seus ouvidos, o Senhor quer que você acredite nos planos dele, o Senhor quer que você acredite nos propósitos dele, independente de outras pessoas, independente de outras opiniões, gere fogo em seus focos.